Doutor, gostaria de saber um pouco sobre a sua trajetória, começando pelo começo. Onde você se formou, mais ou menos em que época, quais foram os seus referentes? Muito bem. Eu entrei na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Bahia, a faculdade mais antiga do Brasil, em 1967. Então eu vivi logo no segundo ano de medicina, o ano de 1968. Então, esse é um momento, um ano muito importante para a minha vida, porque foi um momento em que eu tive uma consciência crítica maior acerca do meu país, acerca da ditadura que naquela época estava muito intensa no país e que me fez também não só buscar leituras para entender aquele processo, como me envolver no movimento estudativo. E me formei em 1972, nessa mesma faculdade. Nesse percurso, eu sempre menciono essa situação. Eu fui convidado, quando eu estudava mais psiquiatria, para fazer um estágio num departamento de medicina preventiva. Esse departamento foi criado em 1970. E Sebastião Loureiro, que era professor, me convidou para participar de atividades em laboratório, que ele estudava a doença de Chagas, a esquistossomose. E, dessa forma, eu me aproximei da medicina preventiva. Passei umas férias baianas com muito sol. Enquanto as pessoas iam para a praia e eu ficava fazendo passagem de triponosoma de um ratinho para o outro, né, fazendo cultura para manter o protozoário. E essa foi a minha chegada na medicina preventiva, via laboratório. Isso foi na passagem de 1970 para 71. Eu me interessava por psiquiatria, dava plantões em hospitais de psiquiatria. Em 1971, houve uma seleção para monitor, que eram estudantes que se interessavam para uma área e, a partir daí, podiam ajudar os professores a ministrar aulas práticas, preparar exercícios, etc. E eu fui candidato, portanto, com outros colegas para monitor da disciplina de chamada medidas de profilaxia. E o meu estudo para essa seleção de monitor foi em cima de livros que, na época, nós utilizávamos aqui na Bahia. Na área de epidemiologia, o livro do Mark Marron. E na área mais saúde pública, de um modo geral, nós usávamos um livro chamado Salud e Enfermedade, de Herman Sammartin, que é um chileno, professor do Chile. Esse livro me encantou. Eu lia, eu debutei até aqui ainda hoje. Esse livro me encantou porque tudo que eu sentia ou pensava acerca de saúde e sociedade de uma forma intuitiva, já se encontrava nesse livro. E foi a partir desse livro que eu comecei a me interessar por sistemas de saúde, por planejamento de saúde. Conheci a partir desse livro Salvador Allende, que era um dos autores citados e que escreveu a parte de saúde ocupacional. E esse livro fez a minha cabeça. Esse livro, eu tinha 20 e poucos anos e me interessei pela medicina preventiva, menos pelos ratinhos, menos pelo Mark Marron e mais pelo Sammartin. De modo que, na passagem de 71 para 72, eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Se eu continuaria fazendo psiquiatria ou se eu largava para medicina preventiva. E essa foi a minha opção. segunda. Eu larguei a psiquiatria, deixei de dar plantões e fiz o meu internato, metade do internato, seis meses em medicina preventiva, fazendo pesquisas na área de serviço de saúde, utilização de serviço de saúde. E uma outra parte, três meses em pediatria e três meses em doenças tropicais. Então, essa foi assim que eu me formei em 1972. No final de 72, eu me candidatei a dois mestrados, porque eu já estava interessado em fazer carreira universitária. Um mestrado de saúde pública da Faculdade de Saúde Pública de São Paulo. E, como não existia mestrado em saúde comunitária aqui na Bahia, eu fiz o mestrado, eu me candidatei para o mestrado de medicina interna. Era o único mestrado que tinha aqui na Bahia. Eu não fui aprovado no mestrado de saúde pública de São Paulo e fui aprovado no daqui. A informação que eu tive da USP é que eu era um jovem médico e eles estavam interessados em fazer mestrado para as pessoas que estavam no serviço de saúde. Eu não tinha nenhuma experiência com o serviço de saúde. Então, eu fiz o mestrado de medicina interna, que na realidade implicava dar plantões no hospital, nas clínicas, estudar as miofibrilas do músculo cardíaco, estudar bioquímica. Então, foi uma verdadeira tortura a realização desse mestrado, quando o meu interesse estava saindo para o outro lado. Mas, mesmo assim, eu concluí o mestrado, consegui que o meu orientador fosse um professor, um epidemiologista. Isso já me aliviou não ter que fazer uma pesquisa clínica, né? Já concluí o mestrado. E também permitiram que o meu mestrado fosse um tema numa área de saúde pública. E eu fiz a minha dissertação de mestrado, chamada Indicadores de Saúde do Brasil, Relações com Variáveis Econômicas e Sociais. Então, essa foi a minha formação básica, medicina na Bahia e o mestrado de medicina interna também na Bahia. Eu vou levar um tempo muito grande para fazer um doutorado. Só fui fazer um doutorado a partir de 2006 e concluí em 2007. Na universidade? Fiz aqui no Instituto de Saúde Coletiva, que foi um doutorado, assim, muito sui generis, né? Porque eu tinha que fazer as disciplinas que eu ensinava, né? E aí, o Léo sabe dessa história, em determinados momentos eu tinha que pedir autorização ao colegiado para que eu não fizesse aquela disciplina. Enfim, foi muito interessante. E eu fiz esse doutorado estudando um tema que me interessava muito, que fazia parte da minha vida, chamada Reforma Sanitária Brasileira. Essa foi a minha tese de doutorado que me dou com o livro. E o que era a área da medicina preventiva naquela época? Porque nós temos uma noção muito de várias décadas depois, né? Se você poderia reconstruir um pouco essa experiência, esse momento que significava também aquele passo do laboratório à medicina preventiva, na relação com seus colegas? Olha, a medicina preventiva, naquela época, e sem uma visão crítica que a gente vai ter depois com a tese do Sérgio Arouca, era a medicina do futuro. Era assim que se dizia. Inclusive, quando me convidaram para fazer medicina preventiva, eu ia conversar com as pessoas, as pessoas disseram, não, mas isso é só para o futuro. Se você quiser apostar no futuro, tudo bem. Medicina preventiva só existe hoje, naquela época, na União Soviética. Então, não era coisa para o Brasil. Mas a medicina preventiva que a gente incorporou aqui, era uma medicina preventiva que tentava se articular muito com a clínica e com o laboratório. Era no sentido de que os médicos tivessem a possibilidade de não atuar somente na terapêutica, mas atuar dentro do modelo da história natural da doença, em períodos mais precoces dessa história natural. Prevenção de doenças, com promoção da saúde, com proteção, etc. Então, a medicina preventiva era muito centrada na epidemiologia e na estatística, na biostatística, como se chamava, como disciplinas auxiliares para ser um bom clínico. Eu diria que naquela época, questões como planejamento, como administração, não eram questões muito priorizadas pela medicina preventiva. Isso ficava talvez mais com a saúde pública, que cuidava mais da administração dos serviços de saúde, com campanhas sanitárias, mas não era o forte. Então, só para você ter uma ideia, nós tínhamos no departamento de medicina preventiva umas três ou quatro disciplinas. A primeira, mais importante, chamava saúde e comunidade, porque ensinava para todos os estudantes da área da saúde. Depois vinha a epidemiologia. Tinha uma outra, também muito importante, chamada medidas de profilaxia. Só uma, que se chamava organização e administração sanitária, e esta, por coincidência, era indicada para coordenar um professor não muito prestigiado. Então, a própria história nossa do departamento de medicina preventiva, a área de organização e administração sanitária, como se chamava antes, não era uma área prioritária dentro do departamento. O departamento priorizava muito especialmente a epidemiologia. Praticamente todos os professores que tinham títulos obtidos em Londres ou obtidos nos Estados Unidos, eram na área de epidemiologia. Só muito tempo depois, o chefe do departamento, que era um pediatra, foi fazer um mestrado em saúde pública em Berkeley. Mas Sebastião era formação de epidemiologia em Londres, Celso Cugliese era formação de epidemiologia na Rava. Quer dizer, a maior parte dos professores mais reconhecidos pelos títulos que traziam, era epidemiologia. Então, o forte do departamento era a epidemiologia. Eu fui fazer exatamente uma disciplina que não era muito prestigiada, como monitor. Eu fui fazer organização e administração sanitária. Então, em 1973, eu fiz um curso com a Opas, aqui na Bahia, e a Sudene, que era uma instituição que forma a superintendência de desenvolvimento do Nordeste, que apostava no planejamento, na industrialização do Nordeste. E esse curso que eu fiz em 1973, enquanto fazia o mestrado, eu fiz esse curso como um curso de extensão. Eu tive contato com a técnica CELES OPS. Então, foi aí em 73, logo em agosto, mais ou menos, em 73, enquanto eu fazia o mestrado de ensino interno, é que eu conhecia a técnica CELES OPS. Então, aquela minha leitura de saúde e enfermidade do São Martim, se tornou mais instrumentalizada com este curso que eu fiz de planejamento. Em 74, eu fiz concurso para a professora auxiliar. Já meu colega do Departamento Preventiva, toda vez que precisava de alguma coisa na área de programação, de planejamento, ele me convidava. Então, eu tinha um convênio com a Fundação Rockefeller, que eu já citei antes, para desenvolvimento rural integrado. Então, a parte mais de planejamento, ele me convidava. Então, eu comecei a ter algum tipo de exercício prático de planejamento. E, de modo que, quando houve a mudança do mestrado, eu fui me envolvendo mais com planejamento e com política de saúde. Isso foi a partir de 78, 79, por exemplo. Então, a minha formação de planejamento foi muito... Aliás, eu brinquei em Buenos Aires dizendo que eu era um charlatão, porque eu ensinava coisas que nunca tinham me ensinado antes. Então, eu tive uma alta formação. Eu mesmo me preparei um pouco. Imagino que naquela auto-formação foram muito importantes as leituras, porque sempre um autodidata é um leitor. Então, poderíamos contar um pouco quais foram aquelas leituras daquela época e avançar um pouco sobre isso? Bom, eu já citei o Herman Sammartin, mas o Abraham Sonnes também, que tinha um livro de administração sanitária também da América Latina, foi uma outra leitura muito importante. E no Brasil, naquela época, 71, 72, nós vivíamos aquilo que nós chamávamos do... Nós não, a ditadura. O milagre brasileiro. Enquanto o Brasil crescia a uma taxa média de 10% ao ano, o seu PIB, produto interno do... É negócio. É. Como agora. Agora? Agora não. Agora é o equívoco. Esse 9,3% é porque estava muito baixo no ano passado e fizeram a PIB. Então, com a situação do Brasil, e eu escolher um tema de relação entre indicadores de saúde e indicadores socioeconômicos, isso me fez ler muita coisa sobre o econômico e sobre o social acerca do Brasil. Então, toda a polêmica das relações entre saúde e desenvolvimento, se saúde levava a desenvolvimento, se desenvolvimento é que levava a saúde, isso foi uma polêmica muito grande nos anos 50, eu tive que me apropriar dessa leitura. O Abraham Paul Witt, que era o chileno diretor da OPAS, que o Mário Testa cita, ele promovia muitos textos no boletim da Oficina Sanitária Pan-Americana sobre essa discussão de saúde e desenvolvimento, que eu fiz uma revisão da literatura muito grande, tinha esse material todo. Mas, muito especialmente, os latino-americanos e os brasileiros que pensavam os temas sociais da época. Aníbal Quirrano, o Fernando Henrique Cardoso e o Enzo Faleto, do Chile, que discutiam a teoria do desenvolvimento. O sociólogo Francisco de Oliveira, que estudava, fazia uma crítica à razão dualista aqui no Brasil. O Paul Singer, que escrevia para um jornal chamado Opinião, esse jornal tinha vários intelectuais que eram críticos da ditadura, como Francisco Wefford, Fernando Henrique Cardoso, o Paul Singer, que, todos esses autores, eu comecei a conhecer e ler muito sobre eles. Então, essa foi a minha formação para que, de alguma maneira, me ajudou a construir a minha dissertação de mestrado e, ao mesmo tempo, me instrumentalizou para que, em outro momento, no próprio curso, eu ensinasse saúde e sociedade. Então, a disciplina saúde e sociedade que eu ensinava era em cima desses textos e tentando fazer as pontes com a saúde. Eles pensaram o social e eu tentava fazer as pontes com a saúde. tem uma bibliografia muito grande do Lúcio Kovarik sobre marginalidade na América Latina e que eu aproveitava esse texto do Kovarik, que estudava a marginalidade, para discutir as chamadas populações periféricas, em que a medicina comunitária e a saúde comunitária privilegiavam. Então, que comunidade era essa que a gente estava privilegiando? Eu fiz um texto, inclusive, que foi muito divulgado até na América Latina e eu só fui saber depois, chamado Medicina Comunitária, Introdução, Análise Crítica. Escrevi, foi o primeiro número da revista do SEB, Saúde e Debate. E, nesse texto, você vai ver lá, Devoto, no Chile, vários outros autores, Hélio Jaguaribe, e todas aquelas pessoas que eu estava lendo na época, de alguma maneira, foram utilizadas para formar uma posição crítica em relação ao sistema comunitário. Então, o meu autodidatismo passou por aí, tentando entender o meu país e a ditadura que nós estávamos sofrendo na Terra. Não tanto quanto os argentinos, mas também tivemos aqui uma ditadura que não foi brada, foi dura. E quando você sentiu que toda essa formação, todo esse campo de conhecimentos que estava sendo criado, começou a ser reconhecido, sobretudo nos governos, nas instituições? Este conhecimento crítico, produzido nas universidades naquele momento, ele passou a ter possibilidades de difusão a partir de reuniões anuais que ocorriam na SBPC. SBPC significa Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Essa sociedade era hegemonizada pelos físicos e pelos geneticistas, pelos biólogos, de modo geral. Mas houve uma incorporação do social. Então, Fernando Henrique, por exemplo, passou a participar dessas reuniões. Mas essas reuniões, de alguma maneira, tinham uma contradição, porque setores do governo achavam que tinham que apostar na física para poder o Brasil se tornar mais potente do ponto de vista da energia nuclear, etc. Então, tinha que apostar na genética. E era ciências sociais também que tinham que ser concebidas. Então, com a abertura para as ciências sociais, essa produção crítica da medicina preventiva no Brasil passou a ocupar o espaço da SBPC. E foi aí, inclusive, que foi criado o SEBS. Em uma dessas reuniões da SBPC, o Grupo de São Paulo trouxe a proposta de criação do SEBS e foi em 1976 que foi criado o SEBS. Daí em diante, o SEBS é o espaço, o núcleo de difusão dessa discussão e, ao mesmo tempo, um grande espaço de articulação política. Mas o SEBS era oposição à ditadura. Mas alguns, alguns não, parte dos sebianos, como nós chamamos assim de uma forma carinhosa, eram também de partidos clandestinos na época. E um dos partidos clandestinos que tinha mais tradição de trabalhar com governos era o Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Então, tinham os sebianos que eram, ao mesmo tempo, faziam uma dupla militância. Eram funcionários do governo e eram sebianos, eram do Partido Comunista Brasileiro. E essa foi uma maneira de ir incorporando algumas das propostas que surgiam dentro do SEBS na própria ação governamental. Eu me referia anteriormente a um simpósio de política nacional de saúde que ocorreu em 1979, que o SEBS, enquanto SEBS e para o Parlamento Brasileiro, apresentou a proposta de criação do Sistema Único de Saúde. Mas a ideia da reforma sanitária, por exemplo, vem desde 1977. Logo no primeiro número da revista do SEBS, já se falava em saúde como um direito, um direito à saúde. E no segundo, no terceiro exemplar, já se falava de uma reforma sanitária. E essa reforma sanitária tinha também seus contatos internacionais. Tinha a reforma sanitária na Itália, teve a lei aprovada em 1978. Então, esses são elementos, vamos dizer assim, que vão legitimando o SEBS apresentar a proposta. Trouxemos Giovanni Berlinguer aqui no Brasil, lançamos o livro pelo SEBS, o livro Giovanni Berlinguer, Medicina e Política. Então, foram esses os momentos especiais de difusão desse pensamento crítico na área da saúde. Em 1980, houve a sétima Conferência Nacional de Saúde. E essa Conferência Nacional de Saúde foi logo depois de Alma-Ata, da reunião de Alma-Ata de 1978. E o tema central dessa Conferência era a atenção básica em saúde, os serviços básicos de saúde. Já era muito inspirado em Alma-Ata. O Mahler, que era o presidente da OMS, veio abrir essa Conferência. O presidente da República, o general Figueiredo, abriu essa Conferência. Mas essa Conferência, o SEBS, apesar de ter proposto em 1979 o SUS, o SEBS não foi convidado. E o Sérgio Arouca, por exemplo, que era o presidente do SEBS, se recusou a ir à Conferência porque o SEBS não foi convidado. Em outras palavras, poderia Sérgio Arouca ir como professor da ESP, da Escola Nacional de Saúde Pública, mas não como presidente do SEBS. E ele marcou uma posição e não foi porque se o SEBS não foi, ele não ia. Mas, politicamente, muitos SEBianos, que eram professores, funcionários, etc., foram convidados para a Conferência. Como uma espécie de monitores da Conferência. Eu fui um deles e outros tantos. Então, isso fazia parte de uma estratégia política de cada um de nós estar em um grupo de trabalho e, com isso, a gente influenciar no relatório final da sétima Conferência. Então, ainda que o SEBS, pela figura do seu presidente, não fosse à Conferência, nós, SEBianos, estávamos na Conferência, participando, influenciando, inclusive nos grupos de trabalho, para ter uma repercussão no relatório. Nesta Conferência, é lançada a ideia de fazer um grande programa de serviços básicos de saúde, que foi conhecido como Preve Saúde, e que tentava vincular a Previdência, que cuidava da assistência médica, com o Ministério da Saúde, que cuidava da saúde pública. Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde, conhecido como Preve Saúde. Este programa, Preve Saúde, ele, além de trazer as ideias de Alma-Ata, ele traz ideias que vinham do SEBS, que vinham do Movimento Sanitário Brasileiro. Então, por exemplo, nesse programa, se aproveita muito da experiência de Montes Claros, que você já vai ouvir brevemente falar de Montes Claros, que foi uma espécie de laboratório do projeto do Sistema Único de Saúde. Esse Montes Claros foi um projeto que se desenvolveu especialmente na segunda metade da década de 70. E para lá, para Montes Claros, foi Mário Hamilton, argentino. Para Montes Claros foi o Sérgio Arouca, foi Alberto Pellegrini, foi Mário Testa. Para Montes Claros, teve uma figura especial que o Mário Testa sempre cita, que era o Chicão Francisco de Assis Machado, que diz Mário Testa na sua generosidade, que foi ele que ensinou que o mais importante era desencadear processos. Ele aprendeu, diz Mário, que ele aprendeu isso em Montes Claros com o Chicão. Então, aí, pelo nível municipal, pelo nível regional, muitas das ideias do movimento crítico da saúde já se faziam na segunda metade da década de 70. E, trabalhando no INAMPS, na época, existia um sebiano histórico chamado Eleutério Rodrigues Neto, também do Partido Comunista Brasileiro. E eu cito também como uma parte de uma nota de pé de página do meu livro, de que o Arouca me contou que o Eleutério tinha as ideias todas do Previo Saúde, tinha as ideias de avançar em relação ao serviço de saúde, e via uma oportunidade pela relação que poderia desenvolver com o doutor Aloysio Salles, de levar essas ideias que eram do Ministério da Saúde para a Previdência Social. Mas a dúvida era se valia a pena ou não colaborar com a ditadura. E o Arouca disse, não, você deve conversar com o doutor Aloysio e leve suas ideias para ele. E assim foi feito. O Aloysio Salles incorporou muitas das ideias do Eleutério num plano chamado Plano do CONASP, Plano de Reorientação da Assistência no Âmbito da Previdência Social. Eram mais de 16 projetos, eram vários projetos dentro desse plano. Um deles era um projeto de convênio trilateral, que propunha uma articulação entre União, Estados e Municípios, através de um programa depois desenvolvido chamado PAIS, Programa das Ações Integradas de Saúde. Esse programa, ele trazia propostas como regionalização, hierarquização de serviços, participação da comunidade, incorporação do planejamento das práticas de saúde, integração com as universidades. Então, esse PAIS foi se transformando depois em uma estratégia de articulação entre os níveis federal, estadual e municipal, chamada Ações Integradas de Saúde. Essas AIS foram consideradas, em alguns autores como o EZ, o EO e outros, como uma estratégia ponte para a criação do sistema único de saúde. por dentro do governo. Então, as AIS ainda foram na época da ditadura e surgiram daí. Então, as AIS, eu acho que expressam mais concretamente essa pergunta que você me fez. Como é que o governo, o Estado brasileiro, incorpora propostas como aquelas que estavam sendo geradas no movimento sanitário? Porque uma ideia é a que chegou lá no simpósio, mas isso foi em 79. As AIS só vão se desenvolver a partir das eleições diretas para governador, no final de 1982, e elas têm um desenvolvimento em 83, 84. Quando há um processo de redemocratização que o doutor Valdir Pires passa a ser ministro da Previdência e Ézio Cordeiro, presidente do INAMPS, eles dão uma maior prioridade às AIS. Com isso, os convênios com o setor privado reduziram e ampliaram os gastos com o setor público. E as AIS, na minha interpretação, tem outros colegas que discordam, as AIS significaram, além de ser uma estratégia-ponte, quase que um caminho a ser trilhado para a construção do SUS. Depois das AIS houve um aperfeiçoamento criando o SUS, o Sistema Unificado e Decentralizado de Saúde, e também aí eu acho que é um reforço dessa proposta. O SUS só vai ser criado formalmente na Constituição de 88 e pela Lei de 1990. Só um pouquinho da minha vida, eu também tive uma presença na ISAIS daqui da Bahia, com essa ligação entre universidade e sistema de saúde, eu representava o reitor na Secretaria Técnica da ISAIS, aqui na Bahia. E foi justamente num período em que Valdir Pires saiu da Previdência e foi candidato a governador da Bahia, e essa Secretaria Técnica praticamente elaborou a programação que iria viabilizar o trabalho se Valdir fosse eleito, e Valdir foi. E eu fui convidado para ser assessor especial do Secretário da Saúde, a partir de 1987, por isso que quase que eu erro, quando você perguntou quando é que eu entrei na faculdade de ensino, eu ia dizer em 1987, mas aí foi na Faculdade da Saúde Pública baiana. Então eu fiquei como uma espécie de subsecretário da saúde na Bahia, entre 1987 e 1989. Foi aí que eu conheci Carlos Matos, em uma dessas reuniões que eu fui para o Brasil, e o Mário me apresentou a Carlos Matos. Eu trouxe Carlos Matos aqui, dei um curso para os técnicos da Secretaria da Saúde, para pessoas da universidade, ficou uma semana ou 15 dias aqui conosco. Bom, é, precisamente eu queria perguntar também sobre a relação do movimento de saúde coletiva no Brasil e o resto da América Latina, o que estava acontecendo na área de saúde nos outros países. Se você pudesse resumir um pouco isso. Tirando a Venezuela, que vivia uma democracia, todos os outros países viviam sob ditadura, e essa articulação era muito difícil. Existiam contatos com o Raimbreio, com o Mário Testa, por exemplo. Trouxemos o Mário Testa não só para Montesclarem, mas o Mário Testa deu um curso para nós aqui em 1976. Eu faço referência a esse encontro com o Mário aqui em 1976, que me deu uma visão mais de política de saúde, no curso que ele ofereceu aqui para nós. Então, esses contatos existiam, mas alguma coisa mais articulada, eu, pelo menos, não tenho conhecimento. Somente no início dos anos 80, é que é criada a LAMES, Associação Latino-Americana de Medicina Social. Foi criada aqui no Brasil, mas com os companheiros que foram convidados de outros países, da América Latina. Sebastião foi um dos presidentes da LAMES. A LAMES, de alguma forma, dialogava, no caso da Argentina, com a jornada de atenção primária da saúde. E a LAMES foi um espaço, mas isso já é como processo de redemocratização que vai ocorrer nos países ao longo dos anos 80, que viabiliza essa articulação. Eu fui sócio da LAMES, acompanho o trabalho da LAMES, mas eu não tive uma militância grande na... Praticamente, não tive militância nenhuma. Sebastião teve mais. A minha militância foi mais no SEBS e na Brasco, aqui no Brasil. Mais ou menos, para finalizar, gostaríamos de você fazer, não um balanço sobre o movimento de saúde coletiva, mas sim uma tentativa de pensar para frente, para o futuro. Como você acha que esse campo deve se posicionar nas condições contemporâneas, sociais e políticas, e como você gostaria que avançasse nos próximos anos? A tradição desse nosso campo é ser crítica, a tradição crítica do nosso campo. Eu acho que essa é a perspectiva que eu mais almejo em relação à ação manipulativa, que ela continue crítica. Crítica de uma forma não secretária, de uma forma não dogmática, mas crítica de uma perspectiva radical, de utilizar todos os instrumentos teóricos que nós dispomos hoje para favorecer, promover, facilitar a organização dos nossos povos, dos nossos grupos profissionais, no sentido de avançar a organização da nossa sociedade pelaquilo que nós chamamos de uma radicalização da democracia. Eu vejo dessa forma. Eu não tenho um projeto para dizer como deveria ser, mas eu acho que se a gente continuar crítico, buscando na teoria todos os fundamentos para poder facilitar a organização e a ação política, eu acho que nós poderíamos chegar a uma sociedade melhor. Legenda Adriana Zanotto